Olá pessoal, eu sou o Marcelo Santos e hoje trago mais uma maneira de criar vídeos animados com a inteligência artificial sem limitações, de maneira totalmente gratuita. Crie quantas animações você quiser. Se este vídeo estiver ajudando você, já se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Então, chegue de enrolação, vamos ao vídeo. Bom galera, continuando nosso vídeo então, a primeira ferramenta de inteligência artificial para estar criando um vídeo animado de maneira gratuita é esta ferramenta aqui, o ChatGPT, a maioria do pessoal já conhece. Vocês também podem estar utilizando o Google Bar, de caso assim prefiram. A gente vai estar criando aqui dentro do ChatGPT uma história, tá? Apenas aqui para uma ilustração, porque eu já tenho a minha história pronta aqui para estar criando o vídeo animado do vídeo de hoje. Então, vamos estar pedindo aqui para o ChatGPT fazer um exemplo de história para vocês verem como ele desenrola bem rápido a história. Por exemplo, aqui ó, eu pedi para ele, crie uma pequena história sobre um pequeno garoto com seu amigo coelho, floresta mágica, mística, pequena casa, fábula infantil. Vamos pedir para o ChatGPT criar essa historinha para a gente. Ele desenrola a historinha bem rápido, tá pessoal? Aí vocês criam a história aí de acordo com o que vocês querem criar, né? Com o vídeo que vocês querem criar. Aqui eu estou fazendo apenas um exemplo para mostrar como o ChatGPT desenrola a história bem rápido. Eu não vou utilizar essa história aqui, eu já tenho a minha história pronta. Aqui é apenas para estar ilustrando para vocês. Prontinho o ChatGPT que já acabou de criar a historinha. Agora aqui galera, a gente pode estar utilizando partes da história aqui, né? Para estar criando as imagens dentro da ferramenta inteligência artificial que a gente vai utilizar para criar as imagens também de maneira gratuita. Primeiramente a gente vai traduzir esse texto aqui para o inglês, tá? Que a ferramenta vai criar as imagens de maneira mais fiel, utilizando as palavras em inglês, né? Então vamos estar traduzindo primeiramente aqui a parte do texto. Vamos pegar essa parte aqui. Vamos lá na ferramenta do Google para traduzir. Vamos colar aqui. Prontinho, traduziu aqui. Vamos copiar. E vamos abrir a nossa ferramenta de criação de imagens. E aqui galera, são as imagens que eu utilizei no meu vídeo, tá? Eu criei elas aqui dentro do Blue Hillel também. Então eu estou passando para vocês aqui agora como vocês vão fazer para estar criando as imagens de vocês. Como eu falei, né? Vocês vão estar pegando as partes da história lá do ChatGPT. Vão estar traduzindo lá, passando de português para inglês no Google Tradutor. E a gente vai estar utilizando aqui o Blue Hillel para criar essas imagens, tá? Então, com as partes da história traduzida para o inglês. A gente vai estar copiando lá do Google Tradutor do inglês, né? Vamos estar vindo aqui na caixinha do Blue Hillel. Vamos estar adicionando a barra aqui. Vamos colocar aqui Imagine. E vamos colar aqui o nosso prompt em inglês lá da história do ChatGPT. Vamos colar. Vamos dar um espaço aqui no final. Vamos colocar tracinho, tracinho. Vamos adicionar a R. Vamos dar mais um espaço. E vamos adicionar 3x2. Fazendo assim dessa maneira, a R3x2, a imagem vai ficar nesse estilo aqui, galera. Que a gente consegue estar utilizando nos vídeos do YouTube daí, tá? Agora aqui é só a gente dar um Enter. E vamos ver o que a ferramenta vai trazer para a gente. Lembrando aqui, tá, galera? Que eu não vou utilizar essa imagem. Estou apenas fazendo aqui a imagem para mostrar para vocês como vocês devem fazer. As minhas imagens já estão todas prontas para o vídeo. Prontinho, galera. Ele trouxe aqui 4 imagens, né? A gente podia estar criando mais imagens. Ou até mesmo utilizando essas aqui mesmo. Estar criando a história. Então agora aqui vocês já sabem como criar as imagens. Agora aqui, né pessoal? É só a gente estar dando um upscale aqui na imagem, né? As imagens que a gente quer. Vamos dizer que a gente quer a imagem 4. Damos um upscale nela. Agora aqui é só abrir e está salvando. Salvar a imagem, tá? Não vou salvar aqui porque eu não vou utilizar. Mas vocês salvem aí para estar utilizando as imagens de vocês. Vamos passar para o próximo passo. Bom, galera. Continuando então o nosso vídeo de animação de maneira totalmente gratuita. A gente vai estar utilizando aqui o software CapCut. É só você estar instalando aí ou então utilizando o aplicativo, né? A maioria da galera já conhece também. A gente está criando a nossa animação aqui dentro da plataforma. É bem simples. Vamos estar aqui importando as mídias aqui para dentro da plataforma do CapCut. É só clicar aqui no botão de importar e trazer as mídias aqui para dentro que vocês criaram lá no Blue Elon, né? Agora aqui a gente vai estar arrastando para a linha do tempo as imagens. Prontinho com as imagens adicionadas aqui, né, galera? Vocês peguem a história de vocês lá do chat GPT que vocês criaram para estar adicionando aqui. Vamos estar aqui pegando a ferramenta texto aqui do CapCut. Vamos estar arrastando aqui acima de cada uma das partes das imagens aqui. Vou estar adicionando aqui a minha história e já volto com vocês. Voltando então aqui com vocês, galera. Eu já adicionei o texto aqui nas outras partes. E aqui eu deixei para adicionar a primeira parte junto com vocês para mostrar como é que faz. Aqui basta a gente estar clicando em cima da caixa de texto. Aí abre o texto aqui, ó. Apagar isso aqui. Era uma vez um menino chamado Pedro. Vamos estar diminuindo aqui o tamanho da letra. Vamos selecionar esse texto aqui. A cor amarelo. Vamos ver como é que está ficando ali em cima do vídeo. Vamos diminuir um pouco aqui. Vamos botar ele aqui para cima. Agora aqui a gente pode estar comentando um pouco, ó. Agora aqui a gente precisa transformar, né, galera? Esses textos aqui em fala, né? Para isso é bem simples. Agora aqui a gente está vindo aqui, a conversão de texto em fala. Vamos selecionar esse personagem aqui. Era uma vez um menino chamado Pedro. Vamos selecionar aqui e iniciar a leitura. Ó, prontinho. Já veio aqui para baixo, ó, pessoal. Pode estar acertando aqui o tamanho da imagem. E em qual parte a gente quer que a legenda fique também, ó. Era uma vez um menino chamado Pedro. Beleza. Agora aqui na segunda parte. Leciono aqui. Eu já tinha arrumado antes. Está vindo aqui com versão de texto para fala, né? Fico aqui em criança fofa. Ele adorava ler na floresta, perto de sua casa. Para aqui iniciar a leitura. Está vindo ali para baixo, ó. Está adicionando aqui. Vamos estar aqui diminuindo. Não, aqui nem precisa diminuir, né? Na verdade já está bom. Vamos para a terceira parte agora. Conversão de texto em fala. Vamos selecionar aqui criança fofa. Andando pela floresta, Pedro sempre avistava pequenos coelhos. Mas não conseguia fazer um amigo. Vamos aqui iniciar a leitura. Olha, o que vocês notaram, né, galera? Que o texto é maior. Ficou maior aqui embaixo. Fala, né? O passo a gente está arrastando aqui, ó. E aqui a legenda também precisa estar aumentando. Prontinho. Então, galera. É só fazer isso aí com o resto aqui, tá? Vou terminar de fazer aqui e já volto com vocês. Todos os links para a criação desse vídeo animado vão estar na descrição do vídeo, galera. Prontinho aqui, galera. Terminei de adicionar a fala aqui em cada uma das imagens. Agora a gente pode estar adicionando aqui as transições. É só a gente vir aqui em transições. E estar selecionando aqui. Eu gosto de utilizar essa aqui de combinar, ó. A gente pode estar aumentando um pouquinho aqui para os lados, ó. Agora, galera, a gente precisa adicionar aqui os movimentos, né? Para o nosso vídeo de animação. E também alguns efeitos. Então, para isso, é bem simples. Basta a gente estar selecionando aqui a imagem. E vindo aqui em animação. Aqui nessa parte de animação, a gente pode estar escolhendo qual que a gente quer. Observando sempre que aqui também tem os pró, né? Esse aqui a gente não pode utilizar. Se a gente colocar o nosso vídeo animado, a gente não vai conseguir baixar no momento da... A gente vai fazendo a exportação ali, né? Então, a gente precisa utilizar os gratuitos aqui. Vamos estar escolhendo aqui, né, pessoal? Uma animação aqui na lateral, ó. Tem diversas aqui. Vocês fazem uso aí da melhor maneira possível. Está selecionando aqui esse zoom 1 aqui. Vamos ver como é que ficou. Ficou muito rápido, né? Então... Vamos aqui, ó. Em duração. Vamos aumentar aqui o tempo de duração. Porque daí o zoom vai ficar mais lento. Era uma vez um menino chamado Pedro. Prontinho. Agora vamos estar selecionando a segunda imagem. E vamos estar escolhendo outra animação aqui, pessoal. Ele adorava ler na floresta. Ele adorava ler na floresta. Pô, muito rápido, né? Então, a gente vai vir aqui. Ele adorava ler na floresta, perto de sua casa. Beleza. Vamos fazer nessa imagem aqui agora. Aqui a gente tem mais opções, tá, galera? De combinação, ó. Aí vocês fazem uso aí da melhor maneira possível, tá? Também tem a parte de saída aqui, ó. Utilizando aqui apenas de entrada. Sempre observando que tem os recursos Pro também, que vocês não podem utilizar, caso você não tenha a conta Pro, né? Vou utilizar esse aqui agora. Vamos aumentar aqui. Para diminuir a velocidade do efeito. Andando pela floresta, Pedro sempre avistava pequenos coelhos, mas não conseguia fazer um amigo. Beleza, galera? Aqui vocês já pegaram a ideia, né? Agora vocês já sabem como fazer. Eu vou terminar de fazer aqui e já volto com vocês. Prontinho aqui, galera. Acabei de adicionar as animações aqui em cada uma das imagens. Agora aqui a gente só precisa estar adicionando alguns efeitos. Eu vou mostrar para vocês como é bem simples para estar adicionando. Agora aqui, galera, a gente pode estar adicionando alguns efeitos. É só estar vindo aqui em efeitos, ó. E estar adicionando aqui... Alguns efeitos aqui gratuitos, ó. Por exemplo, aqui a gente pode estar adicionando aqui o arco-íris. Vai ficar bem legal o arco-íris, ó. Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele adorou... E depois a gente tem aqui o arco-íris 2. Ele adorava ler na floresta, perto de sua casa. A gente também pode estar regulando os efeitos aqui nesse botão do lado aqui, galera, ó. E os filtros, ó. Floresta, perto de sua casa. Vou estar adicionando mais um aqui, por exemplo. Andando pela floresta, Pedro sempre avistava pequenos coelhos. Vamos estar diminuindo o efeito aqui, ó. Como demais, a gente pode estar diminuindo. Andando pela floresta, Pedro sempre avistava pequenos coelhos. Aqui tem vários efeitos. Vocês podem estar testando cada um deles. Assim que vocês acabarem de adicionar os efeitos. É só vocês virem aqui e exportar, galera. Escolher aqui qual a resolução que vocês querem. Ah, dá pra baixar até em 1080p, ó. Pode estar selecionando aqui. Eu não vou baixar aqui o vídeo, porque eu já tenho o vídeo pronto aqui no meu PC, né. Vou mostrar pra vocês o resultado agora. Cancelar aqui. Esse aqui é o meu vídeo pronto, galera. Era uma vez um menino chamado Pedro. Ele adorava ler na floresta, perto de sua casa. Andando pela floresta, Pedro sempre avistava pequenos coelhos. Mas não conseguia fazer um amigo. Certo dia, Pedro encontrou um pequeno coelho branco, que se tornou seu maior companheiro. Pedro e o coelho cresceram juntos. E sempre que Pedro podia, passava várias horas brincando com seu amiguinho.